Na semana UFPE, você confere os destaques da universidade em um minuto. O Núcleo de Pesquisa em Gestão Urbana e Políticas Públicas da UFPE promoveu o seminário Rupturas Políticas nos Processos de Governança e Governabilidade nas Democracias Latino-Americanas. Entre os palestrantes estava o ex-senador e ex-ministro da Educação e da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Com o aumento alarmante dos casos de doença de Chagas no Estado, o Papo Nascon conversou com o chefe do setor de infectologia do Hospital das Clínicas, Paulo Sérgio Ramos. O médico falou sobre a transmissão, os sintomas e a prevenção da doença. Dia 21 foram comemorados os 180 anos do nascimento de Machado de Assis. Anco Márcio, professor do Departamento de Letras, conversou com a gente sobre o escritor e a sua importância para a história da literatura. E para mais informações, acesse o nosso portal, ufpe.br barra agência.